Rodriguinho vem quente, Rodriguinho rapaz, cuidado com o Rodriguinho mano, Rodriguinho rapaziada É o gingado mano, é o gingado só, Rodriguinho rapaziada Bem galera, esse deck aqui é um deck voltado para o monumento Angra do Ladrão Porém, eu não consegui fazer esse monumento funcionar tão bem Ele meio que só me deu uma carta, eu não consegui fazer a contagem dele acabar Primeiro porque é difícil comprar ele e segundo porque as vezes você ganha o jogo já antes mesmo de comprar esse monumento Por que? Porque basicamente a gente tem aqui o Professor Von Hipp Que quando ele entra cedo e você consegue encher de Rodriguinho no bode A gente vai comentar aqui um pouquinho, mas basicamente esse cara aqui é o grande garoto do deck Rodriguinho é o cara que vai fazer você ganhar o jogo E aí tem vários combos bacanas, você sempre quer o time na mão inicial Porque ele consegue colocar cogumelos, ele consegue pegar saquear E aí uma carta muito importante também Essa daqui ó, custo 2, capa tais, farpada Que dá mais um de ataque para todo mundo Por que essa carta é tão importante? Porque se você não tiver o Von Hipp, basicamente seus Rodriguinhos Vão estar 2 barra 1 e já começam a bater macio, sabe? E aí você tem um canhão de porro que consegue descartar uma gambiarra Consegue gerar mais 2 Rodriguinhos E aí vai ser o exército de Rodriguinhos, rapaziada Que quando você tem o Professor Von Hipp, esses Rodriguinhos vira 3-3 Se tem capa tais virou 4-3 E aí o cara simplesmente não consegue tankar tamanho ataque ilusivo, mano É o poder dos Rodriguinhos em campo E aí o cara não consegue tankar E basicamente você tem várias cartas aqui ó Que são todas de costume Você tem canhão de porro para descartar isso Você tem rápido termogênico que pode ser descartado Pode ser uma remoção importante Carneceiro que geralmente você pega saqueado E deixa esse cara 3-3 Se tá o Professor no campo, esse cara pode descer até 5-5 Muito, muito forte Cossara que fica ajudando a dar dano com o Rodriguinho Gambiar que geralmente é para ser descartado com o canhão Mas se não, é um elemento de surpresa quando você tá com o Professor Von Hipp É uma carta súbita, uma mana Que vira 3-3 É muito, muito forte Se você conseguir ter 2 Professores no campo É 5-5 Então é um combo muito, muito bacana Aí você tem aqui Raio da Morte Que serve como remoção também Ajudante aqui do Apavorador Que ajuda meio que a chuva de disparos Nesse caso aqui Talvez você pode querer trocar ela do deck Você pode querer ter um ajudante Colocar um Artimon Eu acredito que não vai mudar muita coisa Artimon aí você consegue comprar cartas importantes também Mas basicamente a ideia do deck é esse Se você quer ter o Professor Von Hipp na mão inicial E esse monumento aqui pode ser a carta Que vai meio que te dar o letal Por quê? Porque você enche de unidades costum no borde No turno sede Quando isso aqui Pro cai e finalizar Todos os seus seguidores ganharão mais 2 de ataque Mais 1 de defesa Fora Assustador Então basicamente vai dar pra passar muito dano E a ideia do deck é esse Não é um deck tier S Mas é um deck muito, muito divertido de se jogar Como vocês vão ver no vídeo a seguir Cara, só tem esse deck né mano Só tem esse deck na ladder Vê o Professor então tá safe Acho que eu vou ficar com essa chuva pra segurar um pouco Vai Não vê o monumento Mas vamos tentar Vamos tentar aqui A chuva ele pode botar as 3-1 Agora da gente bota o Timo Vai Reportando O time vai ficar causando Hora do efeito principal Tomara que ele bota 3-1 Se ele botar Eu vou botar isso aqui Vou mandar um Shen Se ele botar 3-1 Manda o Chuva e dou um Shen Aí é o Passas Eu vou vir com a Capataz agora Armado e preparado Toma Toma Cara, GG isso aqui mano Bota o Draven né Cara, minha chuva tá muito gostosa Eu vou dar a chuva agora Minha chuva tá muito boa mano Muito boa Tipo a próxima é o Professor Eu não deixei a chuva pra próxima Porque ele pode botar mais carta E ele pode E aí eu não conseguiria botar a Capataz e o Professor E eu quero botar o Professor nesse termo Ó Isso aqui é muito bom A gente vai ter 3 Rodriguinhos mano 3 Rodriguinhos Muito bem, muito bem Vamos lá Ó, ó Dá pra botar os Rodriguinhos em tudo agora mano Ih, chegou, chegou, chegou Quando minha vontade avançar Eu vou conseguir do aleatório com o de mana Calma, calma Gostei Cara, é agora mano A gente bota um Grandão de defesa Isso aí, véi Ai, eu peguei saquear por causa do cogumelo Meu Deus, mano Caraca, a gente tá muito bom, véi Eu vou dar bunru na gambiarra Desculpa, mas quem é você? Rodriguinhos Rapidamente Caraca, o deck é bom, mano Manda ver Vai ficar com um de vida, amigão Tem cogumelo no teu deck, hein Cara O que é que você tá tomando, amigão? O que é que você tá comendo aí, amigão? Ô, amigão 5-3, cara É o Rodriguinho, mano Ah, véi Tem medo de uma luta justa? Tem coleção Ah Aí até pega, mano Cara Eu tenho mais Rodriguinhos Temos mais Rodriguinhos Eu não vou botar outro Rodriguinho Que o cara não quitar, mano O cara pode quitar antes Gente boa Não finge que não viu as coisas Meu Deus, véi Isso é muito Criminoso, né, velho? Qualquer fragmento pode tirar vidas O cara não vai me dar um OTK, mano O cara consegue me dar um OTK, mano Eu vou colocar com o Rodriguinho Vamos olhar pra trás Se pá, vamos ver O monumento vai me dar um bicho, né Enfoque um seguidor Cara, esse monumento é muito caro, mano Pra ele ser viável Vai dar no Asha, né Ah, na Reaper H4 de ataque Ah, aqui eu tô safe O cara, caraca, parece um livro, mano Que o cara ganhou Eu vou fazer isso aqui Só pra testar o monumento Tipo, eu tô parando de dano Nem vale a pena Eu só quero ver O que o monumento vai me dar É porque, tipo Eu perco na volta, mano Mas eu quero deixar A contagem acabar, véi Ó lá, ó lá Ganhamos, ganhamos Não sei o que tanto custo um, mano Que ainda vai ficar bufado Quando compra a carta, véi Ah, mano Eu tenho que tentar matar o cara agora, vai Eu tenho que tentar matar o cara agora Se não na volta eu perco Rodriguinho, mano Rodriguinho, mano Pelo amor de Deus, mano Easy game, véi Vamos outro Tentar fazer o monumento funcionar, mano Vai ganhar, vai ganhar, perdeu Ganhou, ganhou O deck do cara tem muita remoção, né Combate Tem muita coisinha aí Talvez o professor seja perigoso Ok A gente já vê o boss O boss chegou Tem que upar o baú da Smurf Preparado pra tudo Nem vão saber de onde veio Nem vão saber de onde veio, mano Mais cogumelos Ih, mano Olha o Mamaco Boom Olha a compras Cara, que perfeito, né Mano Olha isso, véi Cara, o cara comprou, mano Cogumelo, véi Sensacional, mano E aí, vai matar Achou que ia matar o time E ficar vivo, né Quer matar, mate Quer matar, mate Mas tu já tá ligado aqui Cara, se eu der isso aqui Eu dou 3, 4, 5, 6, 7 de dano 7 de dano As peras vão esperar Eu acho que eu vou safe Eu vou safe Vamos safe Eu vou botar o professor Força na graça Felice na espada Isso aqui fica forte Eu vou botar esse cara Esse cara Ainda tem uma dança de sobra Esse cara Eu vou botar agora Esse cara Pois é, fala do deck, pô Minha armadura é o sol Deixa eu ver se ele gasta mais recursos Se é uma risco de luta Lucha moscada Onde estão? Se tu quer combate, amigão Parabéns Muito bem, muito bem Seja muito bem-vindo A bonde perdão Pra você ganhar A gente Estamos juntos demais Forder do inferno Por tudo o que fez Cara, a gente vai bater macio agora, hein Pega 2, 4, 3 4, 3 súbito, mano Cara É 4, 3 Súbito, chá Súbito Eu vou botar até com o professor Porque aí tá passando mais dano, tá ligado? É, rapaziada Rodriguinho Fala do Rodriguinho, mano Pelo amor de Deus, mano Cara, meu Deus Que deck bom, velho Que deck bom, mano Ó, ele bloca aqui Nossa, isso aqui é um bloco Então o Pepe Ele bloca aqui Ele bloca aqui Ele bloca aqui Toma 4, 9, 13 Um de vida ele fica Se ele blocar o professor Ah, não Ficaram com 2 Por que não matar o Rodriguinho? Por que tu não quer matar o Rodriguinho? Ah, ele vai puxar o Rodriguinho, né Mano Cara, ele não quis matar o professor Porque ele sabe que eu tô sem mão Ah, mas esse cara tem que matar o professor, velho Isso não tá trolando Ah, é bom A força do sol e a minha fé são um só Não vai curar Não curará Não curará E aí, vai perder o Drags, né Rodriguinho vem quente Rodriguinho, rapaz Cuidado com o Rodriguinho, mano Rodriguinho, rapaziada É o gingado, mano É o gingado Só Rodriguinho, rapaziada Mano, sensacional o deck, mano Colocar uma Dix no deck A gente pode tentar E aí, Rob Sejam muito bem-vindos A Bonde, Breda Pra seguir a gente, mano Tamo juntos demais Cara, só sei de uma coisa Cara, porque Draven Z Aqui é foda, né, mano Draven Z Dá uma pegada, mano Mais um dia em campo Ih, mandou um Shen Segura isso Vamos lá Cara, a gente tá bom com o deck Você tá o campeão de professor É... Parar do saco Seja muito bem-vindo ao Bonde, Breda Não sei o que a gente Estamos juntos Ó, ó Capataz, agora é Pogger, hein Mano, tudo que tu vai matar Não matou Rapaz E agora, Chá A festa começou As peras marinhas vão temer O time tá crescendo Respeito o menino, mano Tenho machados Quero vítimas Já tava na hora Vamos logo com isso Cara Um escoteiro nunca teme Eu vou fazer isso aqui Um escoteiro nunca teme Eu vou dar uma chuvinha Pra ver o que ele faz Chuva de leve Chuva de leve Marquinho, Loro, Oliubit, Zoom L G Amigão Já pensou em fazer um vídeo Só que entre pessoas Pro YouTube? Já sim, Marquinho Tá na minha lista De vídeos que eu preciso fazer, mano Ah, cara Vai, professor Vai, professor Mano É o bonde dos Rodriguinhos, mano Cara, é o bonde dos Rodriguinhos, mano Meu Deus, mano Deixa eu passar os Rodriguinhos, mano Deixa eu passar os Rodriguinhos, mano Ah, mano Que cara pé-pega, né Ah, mano Você é um pé-pega você, cara Ah, cara Se eu boto outro Rodriguinhos, mano Acabava, velho Mano Se eu boto outro Rodriguinhos, velho Aí cabava pro cara, mano Cara, não ia tancar, mano Tamanha felicidade de Rodriguinhos, mano Era só passar, velho Só passar, mano Cara, toda vez eu esqueço Que agora isso aqui custa 5, né Mentira, mano O cara é muito bom, velho O cara, quando é bom, o cara é bom, mano Ah, mano O cara estunou meu Rodriguinho, mano Olha a audácia do cara, velho É lento, mano O cara é bom, mano Quando o cara é bom, o cara é, mano É um talento do lado direito, mano Talento, né, velho Mano Rodriguinho, mano EZGAME EZGAME